Opa, aqui é o Fernas e esse aqui é um vídeo diferente aí do canal que eu vou dar uma dica sobre como narrar crônicas de Vampira Máscara, o que ter em mente quando você faz isso. Eu poderia dizer umas 10, 20 coisas aqui, mas eu vou tentar deixar o vídeo bem curto, então eu vou falar apenas uma coisa, tá? Pra gente ter um vídeo aí resumido. E aí se tiver outras ideias eu vou trazer em outros vídeos. O que eu acho que é interessante a gente sempre ter, quando cria um cenário de Vampira Máscara, é sempre imaginar as motivações ali da Camarila, dos anarquistas ou eventualmente Sabá que tem ali na cidade. E os líderes dessas seitas e o que eles pretendem fazer ali com a cidade. Então isso é muito importante pra você poder mapear e entregar isso pros jogadores, pros personagens dos jogadores irem mudando, né? E o Vampiro ele tem muitos temas, né? Ele tem o tema religioso, ele tem o tema político, ele tem uma... Toda a questão de até mesmo... O religioso quando fala, por exemplo, os vampiros vieram de Caim, tem a questão da Lilith, tem... Quando a gente fala de político, tem todas essas ideologias que movimentam a cabeça dos clãs, né? E então tem personagens idealistas, por exemplo, tem coisas desse tipo. Mas isso é muito aberto, muito genérico e às vezes é difícil de capturar a essência pra que você possa montar realmente um jogo onde esses elementos convivem com a nossa realidade, né? Só que do mundo das trevas e ao mesmo tempo traz algum direcionamento pra onde você deve ir, né? E uma das coisas que você tem que pensar é que o Vampira Máscara, ele... Uma sociedade de crime organizado, né? É bastante intenso. Tanto é que onde são os grandes cenários de Vampira Máscara, né? Chicago, Detroit, Nova Iorque... E a história dessas cidades é de crime, né? E quando tem na Europa aí é porque são as capitais, né? Brasil, Rio de Janeiro, né? Então, assim, essas cidades acabam sendo cidades onde o crime é muito forte, muito complexo, né? E muito bem organizado, né? Então, a máfia é a palavra-chave, né? A máfia é um jogo de máfia, de mafiosos. Se você olha a Camarila, sim, as origens são medievais, a senhoria e vassalagem do territorialismo, mas ela se encaixa muito com a temática de máfia, onde o Elísio, por exemplo, é o local onde os líderes da máfia sentam e tem conversa de gente grande ali, né? E é um ambiente tenso, não é um ambiente leve, tá? Todo momento que você tá jogando é um momento tenso, onde os vampiros são perigosos, as pessoas são perigosas, todo mundo tem as suas ideias de como chegar no topo e obter controle. E quando você deixa soltar uma informação, deixa soltar um segredo, deixa soltar um problema, você põe em risco você e o seu grupo e os seus aliados. Pensa muito nessa temática de máfia que ajuda você a entender que são várias facções brigando entre si pelo poder, né? Pelo controle da cidade. Então, o RPG de Vampira Máscara, ele tem essa temática nas entrelinhas, tá? Em nenhum momento você vai ver isso escrito no livro, mas você percebe que as coisas se associam e casam muito bem com a ideia de máfia. Inclusive, quando você olha o Chicago By Night, e eu narrei a crônica Sacrifice, né? O sacrifício do Chicago By Night aqui no canal. Os principais vampiros ali da crônica, né? Ventru, o líder Ventru, o príncipe, né? E vários outros, são todos mafiosos, tudo tem passados de máfia, né? A cidade, o livro começa dizendo como a influência dos Capones, né? Do Al Capone, aquelas coisas todas, influenciou na cidade, na construção da Camarilla. Ou seja, Chicago By Night é um jogo de máfia, tá? E é isso que se precisa ter isso bem enraizado na cabeça, que é normalmente essa forma que você consegue direcionar e dar espaço para os jogadores, né? Se posicionar, escolher um representante da Camarilla, escolher uma facção que quer ali interpretar dentro desse mundo cruel e das trevas, tá certo? Então, esse é um jogo, essencialmente, de facções ali, de crime organizado, de máfia, né? Isso é uma coisa que você deve ter em mente e que facilita muito na hora de construir uma crônica de vampiro, tá? E lembre-se, né? Violência, tensão, interesses, tudo isso se casa, né? E os vampiros usam de tudo, isso é entre eles e entre os humanos, mais forte ainda, né? Intimidação, os vampiros usam os sentimentos humanos para manipular eles, né? Então, medo, violência mesmo, né? Ou então, por sedução, né? Usar ali, né? Tudo que mexe com o ser humano, dinheiro, poder, isso é fácil de conduzir eles para serem manipulados, né? Então, esses grupos vampíricos, eles, no fundo, estendem os tentáculos deles por todas as organizações, instituições e controlam tudo. Que é no filme o que você acaba vendo nos filmes, né? De máfia e tal, que eles acabam comandando todo mundo, né? Então, tenta pensar muito nisso. Gotham City, por exemplo, seria um excelente lugar. Você vai fazer Gotham City by Night, né? Exatamente porque aquelas máfias todas, elas controlam a cidade inteira, controlam o governo, controlam as instituições todas, né? Então, é isso que você tem que ter em mente. Se você gosta do Batman, por exemplo, é uma boa referência, né? Pensa Gotham City sem o Batman. Essa aí é o vampiro, é o vampiro à máscara. Tá certo? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.